Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô melhor agora porque eu já tava com saudade dos seis. Passa o final de semana e eu fico com saudade. Mas hoje é o dia daquele vídeo que tudo nós gosta, que é o dia de abrir as coisas da caixa postal. E faz tempo que nós não faz, né, gente do céu? Mas de hoje não passa, porque já chegou uma caixa aiada aqui e eu tô doido pra abrir. Eu sei que vocês estão loucos pra saber o que é também, porque cada caixa que chega eu posto lá no Instagram e mostro a caixa que chegou. E aguento firme aqui com os seis, fubá. Até juntar a caixa pra nós fazer um vídeo bem grandão. Que vai ser hoje, fubá. Hoje! A mãe, coitada, a sua foto tá lá no soro, assim, ó, de nervo. Tinha curiosidade pra saber o que que vem nas caixas. Você tá curioso também, fubá, pra saber o que que eu ganhei nas caixas de postal? Você já tava a ponto de arrombar a porta da minha casa pra você pegar uma caixa e abrir no dente? Então se inscreva aqui! Se inscreva que eu fico muito feliz que você se inscreve. Quem já tá inscrito, deixa o joinha apertado, aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo aqui. E eu vou abrir essas caixas agora, fubá do céu! O primeiro presente que chegou, gente, foi esse daqui, que é da Daiane lá de Botucatu. Ela deixou lá na casa da mãe, deixa eu mostrar pra vocês que é interessante. Primeiro de tudo, ó, tem um tripé, fubá, que vocês que acompanham lá no Instagram, vocês viram com o meu tripé, que vocês estão em cima dele agora. Quebrou! Mas a perninha chegou a fazer assim, ó. Daí eu colei com aquela super cola de colar havaiana, que eu já coloquei o vídeo aqui pro ceio. Mas colou que ficou uns trinques, só que ficou feio, fubá. Daí a Daiane achou muito feio. Daí ela mandou pra mim esse tripézinho novo aqui, ó. Eu coloco aqui, daí eu coloco esse negócio aqui encaixado aqui, e eu coloco o ceio encaixado aqui, ó. Daí fica diferente pra mim. Tem um cheirinho gostoso, fubá, não sei do que. Mas daí ela mandou esse daqui pra mim, não preciso colocar o ceio em cima de um tripé estragado agora, né? Que tá a ponto do ceio despecar a qualquer hora aí. E ela mandou esse aqui também, fubá, quer ver, ó. É um... não sei se... não é tripé que fala, ó. Olha que legal. A gente pega esse daqui, encaixa aqui, ó. Espera aí, pera aí, fubá. Já viu, né? Pobre que nunca viu essas coisas. Ai, meu Deus. Tô passando vergonha aqui. Ah, agora sim. Ai, mas faltou essa peça. Ah, meu Deus do céu, tô falando. Aí, agora sim, fubá, de verdade. Ó, daí fecha aqui, ó. Pra poder pôr o ceio aqui. Daí, eu coloco no meu pescoço, assim, ó. E carrego o ceio no meu cangote. Já posso fazer vídeo falando, mexendo com a mão, assim. Ó, esse abusado dá pra pôr até um prato de comida aqui em cima, gente. Tem uma cometa, mas eu adorei. Qualquer hora eu faço vídeo com esse pra vocês verem. Daiane, muito obrigado. Eu vou usar assim, vou pegar esse tripé que vocês estão aqui, ó. Eu quero pinchar lá na rua. Quero tripé novo agora, não posso passar desaforo. O outro que veio, gente, esse pacote aqui. Ele é... cadê? É da Isabel, lá de São Roque. Ai, gente, eu já fui nessa cidade de São Roque. Tem um lugar, assim, que você vai andando. É cheio de lugar pra experimentar vinho e experimentar queijo. Fui em tudo quanto é lugar. Comecei, bom, no último negócio de experimentar vinho, já tava dando risada sozinho. Mas experimentei. Enchi o busque. Esse pobre já viu com as coisas dadas, né? Mas vamos abrir aqui o negócio. Ai, gostoso rasgar pacote e derrubar. Ai, que delícia! Um pacote dentro do pacote? Vamos rasgar esse também. Ai, meu Deus do céu, já tá dando pra ver alguma coisa aqui. Já tô vendo fubar alguma coisa. Ai, já saiu aqui. Agora deixa eu abrir esse. Onde que abre, senhor? Ai, gostoso, é uma cartinha. Ai, que letra bonita. Bom, vou deixar a cartinha aqui depois, gente. Depois eu vou ler com muito carinho. Vou abrir aqui, então. Ai, meu Deus do céu! Eu não posso mostrar pra vocês. Eu vou mostrar, assim. Calma, papapá, calma. Olha isso. Ai, pera aí. Olha, tem mais uma cartinha aqui, ó. Tá falando que esse presente é da Leonilde e da filha dela, Bel. Nossa, que poupa, tem letra bonita. Depois eu vou ler essa cartinha também. Mas olha o que que vem aqui. Eu sei que vocês estão querendo saber um presente, né? Vocês são curiosos. Eu vou abrir esse aqui primeiro. Depois eu mostro o outro. Como que a gente abre sem rasgar, Jesus Cristo? Eu lembro quando eu era criança, a mãe ensinava a gente que era pra jogar os pacotes, por exemplo, tudo embaixo da cama. Que daí era tipo de uma simpatia pra gente ganhar mais. A hora que eu ia limpar debaixo da cama, puxar os pacotes, vinha cheio de pelo. Vinha, ó, camurça. Ai, fubá, olha só. Pra mim não passar mais desaforo. Um monte de funil. Vocês sabem, às vezes sem querer eu entro lá no bar e saio de lá com tremedeira. Agora, a hora que eu vou colocar as coisas dentro de as coisas, eu só coloco o funil assim, ó. Coloco as coisas aqui dentro e, hum, já tá certo. Ai, muito obrigado. Olha, três funil por falta de um, gente do céu. Caso de pobre não tem tamanho certo de funil, mas já que veio três, né? Vou usar os três. Ai, muito obrigado, gente do céu. Eu adorei. Mas calma que tem mais um aqui ainda. Olha esse travesseirinho, fubá do céu. Olha isso daqui. Ai, isso daqui tá quase morrendo apertado. Dá vontade de exprimir assim, ó. Ai, muito gostoso. Bem maciozinho. Ai, que delicinha, fubá do céu. Adorei esse daqui, ó. Já combina com as minhas canecas. Já combina com várias coisas aqui, ó. Ai, o primeiro travesseirinho do canal. E tá escrito aqui, ó. Amamos você. Eu também amo muito você, gente do céu. Isso aqui eu não tenho coragem de deixar nem a visita relar. Se ela quiser, ela vai olhar de longe. Eu não tenho coragem nem de dormir com um negócio desse. Que é pra não amanhecer aqui com cheiro de nuca. Leonilde, Bel. Muito obrigado. Eu adorei. Muito obrigado mesmo, de verdade. Deus abençoe. Um outro presente é esse daqui, gente. Ele é da Nilce de Poços de Caldas, lá de Minas Gerais. Ai, Nilce do céu. O que será que tem aqui? Deixa eu abrir já, que eu tô curioso. Isso aqui eu tô curioso desde a hora que chegou. Quer dizer, todos eu fico curioso. Ai, senhor, como que abre? Meu Deus, esse eu vou ter que pegar a tesoura. Cortar só a beirinha, fubá. Porque senão eu tenho medo da tesoura relar no presente. Só a rebarbinha aqui. Olha, não falei, mas foi por pouquinho que não relou. Ah, tô falando. Tem que abrir com cuidado, fubá do céu. Ai, meu Deus. Ai, que mimo, gente. Ai, olha só que bonitinho. É um livro, mas veio assim nesse pacotinho aqui, ó. Ai, deixa eu abrir o pacotinho primeiro. Espera aí, já mostro o livro pra vocês. Como que abre, Senhor Jesus? Ai, Senhor Glorioso. Espera aí, eu vou passar a tesoura só aqui, que eu não sei como que abre. Agora abriu. Olha esse pacotinho, que belezinha, gente do céu. Dá até dó de jogar fora. Não vou jogar, não. Vai ficar guardado lá. Ó, vem uma cartinha também. Falando que esse livro é de Portugal e mandando um beijo pra mãe e pros meninos. Muito obrigado, gente. Vamos mostrar o livro pra vocês agora. Olha só. A Senhora do Monte. Gente, mas tem um monte de receita de as coisas aqui. Olha, é coisa pra pôr no canal. Olha, por exemplo, achei uma aqui, ó. Ambientador de bicarbonato de sobe. Aquele negócio pra deixar o ambiente cheiroso. Quer ver? Tirar nódia das coisas. Tá ensinando aqui também. Deixa eu achar uma página aqui. Quer ver, ó? Olha, aqui no livro tem receita caseira de pasta de dente. Tem vários tipos de desodorante. Ensina a fazer sabonete. Shampoo, amaciante de roupa. Ensina a fazer perfume. Olha, gente do céu. Tem um monte de dica de maquiagem. Ensina a fazer detergente. Ensina a fazer creme. Tem um monte de receita de produto de limpeza. Gente, aqui tem de tudo. Deve ter até benzimento. Isso daqui é um ano de vídeo pra vocês. Vocês podem ter certeza que daqui eu vou tirar receita pra fazer vídeo pra vocês. Adorei. Olha, tem um negócio aqui, ó. Tem um marcador de livro aqui. É bom esses marcadores, gente do céu. Que vocês iam estar marcando com um pedaço de papel higiênico. Que não achavam o que marcar. Dá vontade de ler agora. Mas não vou ler agora porque eu preciso fazer esse vídeo pra vocês. Mas eu adorei mesmo. Nilce, muito obrigado, viu? Você é um amor de pessoa comigo. Vocês tudo são amor, aliás, né? Muito obrigado mesmo. O próximo é esse daqui, gente. É da Maria lá de Campinas. Vamos abrir aqui então pra ver o que que tem. Tá abrindo, tá abrindo. Calma, fubá. Calma que tá abrindo. Eu sei que tá juntando sangue nos olhos de vocês de curiosidade. Mas calma. Peraí que tem que passar a tesoura aqui também. Vamos ver aqui. Vamos abrir a porta da esperança. Ai, fubá do céu. Ó, tem uma cartinha bem bonitinha aqui também. Depois eu vou ler a cartinha. Gente, depois que eu faço esse vídeo, eu deito na cama bem sossegado. E fico bem lendo as cartinhas assim. Ai, tem cada carta bonita. Olha que bonito, gente do céu. Meu Deus, que calça chique. Olha, eu mesmo nunca derrelei uma dessa numa loja. Gente do céu, que calça bonita. Isso aqui eu não posso usar com qualquer coisa. Hum, olha a turma veio com a dessa. A turma vai pensar que eu fiquei rico. Pergoso, queria até assaltar eu. Apesar que se o ladrão vinha assaltar eu, volta pra trás que tem o Marco Jackson. Não vai achar nada no carteiro. Vai querer levar minha calça daí. Deixa eu só de cueca furada pra rua. Ai, cida do céu. Adorei sim a calça. Só vou mandar dar uma ajustada, que eu tenho a cintura fina, né? E já viu, né? Mas eu já quero colocar no couro essa semana já. Ai, cheiro de roupa nova é uma delícia, né? Eu vi um latino usando uma dessa na televisão. Só que o latino tem a bunda, né? A minha vai ficar meio reta. O importante é tacar a calça no couro. Adorei essa calça mesmo. Meu Deus do céu. A turma vai até estranhar de ver. Vou falar assim, ai, vocês viram o fubá? Cida, eu adorei. Você pode ter certeza que eu vou usar. Muito obrigado de coração mesmo. Eu gostei demais. A outra, gente, é essa daqui. Ela é da... É da Nathani. Ou Nathani. Eu não sei como que fala. É um dos dois. Eu vou chamar de Nath. Fica mais fácil, né? A Nath mandou pra mim uma mensagem lá no Instagram. Avisando que isso aqui veio lá dos Estados Unidos. Essa aqui não cruzou o oceano. O que que ela cruzou? Cruzou o México. Pulou a partir do México assim e veio. Então vamos abrir aqui. Ai, tá abrindo, fubá. Calma, calma, calma. Abrir devagar. Sem muita pressa. Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, fubá. Ai, meu Deus. Tá chegando, tá chegando. Nunca sei que lado que é. Mas eu acho que é esse lado pra cima. Tem uma fita aqui. É bom proteger, gente do céu. Por quê? Vai, come do correio, pega e sai correndo. A gente nunca se sabe. Meu Deus, tem um monte de coisa aqui, fubá do céu. Vou mostrar pra vocês. Olha essa camiseta que linda. Ai, cheiro de roupa nova, que gostoso. Gente do céu. Como é que lado que é? Não, tá do avesso, peraí. Eu tava vendo que a estampa tava me apagada. Ah não, aqui é a estampa branca lá, ó. Tô falando dessas coisas pra pobre que nunca teve. Ai, que chique, gente do céu. Bem branquinha. Tomara que fique branca comigo, né? Porque eu tenho mania de ter roupa branca. Agora que eu vou ver, tá amarelo. Ai, adorei essa camiseta aqui. Dá até dó de usar. Mas eu vou usar sim. Olha esse short aqui. Que bonito. Gente, sabe qual curiosidade que eu tenho? Por que esse short vem com cueca dentro? Será que é pra gente andar com isso em cueca? Ai, que bonito, gente do céu. Cheio de flamingo e essas coisas assim de praia. Geralmente eu só tenho short liso. Adorei também. Já quero pôr na cintura já. Calma que tem mais aqui. Olha essa camiseta que linda. Que azul bonito, gente do céu. Mesmo azul do bonequinho que tem no meu canal. Ai, que gostoso. Já quero pôr no couro também. Cada vez que vocês dão roupa pra mim, eu pincho uma roupa furada minha. Essa semana eu pinchei três, com dó no coração. Porque a gente parece que é a pega das coisas, né? Mas eu fiz voar longe. Cheio de camiseta furada. Quantos anos faz que eu não usava coisa nova? Vocês que mandaram pra mim, eu comecei a usar de novo. Ai, que linda, fubá. Adorei. Aposto, adorei demais. E o cheiro de roupa nova que todo mundo gosta, né? Agora... Ai, gente do céu. Esse aqui tem que ficar por último. Olha esse short cheio de cerveja. Olha esse não é pra aguar a boca da gente. Justo hoje que eu ia na igreja, gente do céu. Voltei aqui pro bar. Olha aqui pra vocês ver. Cheio de coisinha de cerveja. Esse daqui vai ser o meu uniforme do bar nesse verão. Adorei esse short de cerveja. Nath do céu. Eu vou fazer sucesso no bar. Não que eu seja de bebê, mas, né? Vou ter que usar como quem quer nada. Ai, que lindo. Adorei também. Nath, muito obrigado. De coração. Obrigado mesmo. Vocês são um amor de pessoal na minha vida. Gente, vocês tudo são um amor de pessoal na minha vida. Cada um de vocês que tá assistindo esse vídeo agora, tem um pedacinho do meu coração. Porque, olha, depois que eu comecei a fazer vídeo pra vocês, que o canal começou a crescer. Que nós comecemos a pegar uma amizade mais gostosa assim. Eu nunca mais fiquei triste na minha vida. E nunca mais fiquei porque todo dia tem mensagem de carinho dos seis. Todo dia tem mensagem de amor. Vocês estão vendo meus vídeos. Vocês estão ajudando a compartilhar. Assim como vocês falam que fica feliz comigo, vocês me deixam feliz. Então é um amor que vai e volta, pô. Muito obrigado pelos presentes. E meu maior presente de verdade mesmo é ter vocês todos os dias aqui assistindo os vídeos. Porque eu faço com muito carinho vocês. Gente, obrigado, obrigado mesmo de verdade. Aqui embaixo é a playlist cheio de as coisas. E já tem vários vídeos de abrir nas coisas. Dá uma olhada lá. Mas tem vários assuntos também. Eu acho que você vai gostar. Estoura a pipoca, senta no sofá, na cama e faça uma maratona. Traga mais gente pro canal, gente. É muito importante. Traga mais. Vamos ver. Vamos fazer pular pra cima aqui. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Escolha um dos dois, assiste. E eu quero que vocês sorriam todos os dias, pô. Tá com problema? Sorria do mesmo jeito. Não deite pro problema. Não mostra sorrisinho nem que tem só os quatro dentinhos na frente. Tá bom já. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.